Bom dia galera, para quem não nos conhece, eu sou o Carlos, essa que está deitada aqui ao meu lado, é a minha Yorkshire Nulli, juntos nós fazemos parte do projeto Expedição Novo Mundo e moramos nesta Kombi, a Kombi chamada Meriad. Hoje o vídeo vai ser sobre uma aquisição aqui para a Kombi, que foi uma TV de 9 polegados da marca Tomate pessoal, então bora lá acompanhar esse vídeo. Olha aí pessoal, o que eu vou mostrar para vocês, peguei agora ali no Mercado Livre, o que eu comprei e eu vou abrir e vocês vão ver o que tem aqui dentro, beleza? Deixa eu pegar uma faca aqui e aí vamos abrir junto aqui para ver o que temos aqui dentro. Vou rasgar aqui, porque... E aí galera, então eu comprei essa TVzinha, é uma Tomate né, ela é 9 polegados, e vamos ver o desempenho dela né, vamos ver se ela vai corresponder, eu já vi vários vídeos antes de comprar ela, alguns reclamam, outros dão um parecer bem favorável e agora eu vou ver como ela é e vou instalar aqui, vamos ver como ela vai funcionar pessoal, beleza? Vamos lá ver então, ela vem nessa embalagem aqui ó, aqui ó, ela vem dentro dessa, uma caserzinha aqui, bem embalado anti-impacto, parece ser um produto anti-impacto, aqui está bom, vamos lá, vamos ver o termo de garantia dela né, termo de garantia, ela vem nessa uma embalagem tipo anti-impacto pessoal, o manual dela né, aqui nessa caixinha deve estar a tomada e o antena, ela vem esse controle remoto controle remoto, vamos deixar aqui agora e ela vem duas pilhas, né, pro controle remoto também a antena vem a plugação da tomada e os cabos USB esses daqui eu vou deixar aqui dentro que não vai ser usado mesmo e tá, vamos abrir esse estojo dela aqui, olha um estojinho bem top, bem anti-impact mesmo ó ó, aqui ó onde ela tá ela tem esse pezinho aqui atrás deixa eu ver aqui, não tô conseguindo pegar aqui isso aqui é o pezinho dela que ela vai ficar tá meio bagunçada aqui vamos ver se eu agilizo aqui pra ela ficar aqui, ó olha aí, ó dá pra vocês ver daí, né ela vai ficar aí e agora vou ligar a tomada ali, ó ela é 110 e 220 ela não é ela não é 12 volts, né 12 volts eu vou ter que ver como que eu vou fazer ela pra 12 volts então liguei agora eu vou ligar na tomada ó ela vai ali, ó sacudinha ali e eu vou pegar a antena já aqui essa antena vai ter que ir lá pra fora mas ela tem um cabo comprido essa antena aí que pode dar certo o cabo dela é bem comprido vou esticar bem o cabo aqui que ela ó antena aqui, ó embaixo nesse plug ali, ó simples de fazer as conexões dela bem simples agora eu vou pôr aqui, ó vou pôr aqui, ó vou ligar ela na tomada vamos ver se ela vai gente, tá uma baderna aqui que vocês não fazem ideia, gente vamos ver se vai dar liga aqui pronto pluguei na tomada ela já deu o sinal ali de de vida, né agora vou pegar aqui, ó o controle as pilha que eu vou pôr aqui também, né tempo bem chuvoso aqui na região, gente tô numa cidade aqui de Santa Catarina, né então tá bem chuvoso aqui a região ó, falei em chuva, começou a chover, gente esse aqui e esse aqui bora vou fechar aqui vou deixar a antena aqui assim vamos ver vou ter que pôr ela ali fora acho que ela tem um ímã a antena tem um ímã eu vou pôr aqui em cima da combi vamos ver se vai dali bom vamos ligar e ver o que que acontece ó liguei ó olha lá olha lá, gente que legal já deu o sinal de vida português ok Brasil ok programa ó, já tá procurando os canais vamos ver se ela vai achar algum canal aí não sei se é bom de sinal aqui a região, né vamos ver se ela vai achar algum canal três não achou nenhum até agora nenhum não achou nenhum canal aqui a princípio sessenta e sete por cento nada eu vou ter que mudar talvez a antena pro outro lado não, sem sinal sem sinal vamos ver se a gente consegue pegar um sinal do outro lado deixa eu tentar passar por lá eu vou ver ali se eu consigo pegar um sinal e depois eu volto bom dia pessoal então ontem eu fiquei de de terminar o vídeo mas não foi possível começou a chover eu não consegui sintonizar a televisão ali por causa da chuva a antena não é das muito potente mas agora agora não tá chovendo agora não tá chovendo e ela tá pegando alguns canais e eu vou mostrar pra vocês agora como que é a imagem dela bora lá ver então ó pessoal tomei meu café ali né e olha aqui ó a televisão tá aqui a imagem é boa a imagem é muito boa o áudio também é bom vocês não vão ouvir muito a imagem pra vocês talvez fique um pouco um pouco distorcida por causa de estar no celular ali né mas a imagem é bem boa quero ver ó vou tentar trocar de canal vamos ver se pega mais algum ó aqui é o analógico dela né ela tem um ela pega o canal digital e outro analógico né ó aqui o digital e aqui o analógico e na verdade ela só tá pegando o USB-T agora né e agora eu vou mostrar como que eu liguei a antena né a antena é pequena a antena sai aqui ó sobe aqui por cima sobe aqui por cima e vai aqui ó olha sai lá fora eu vou mostrar lá fora pra vocês ó eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou a antena a anteninha tá aqui ó essa telescópia aqui ó não não pega aquelas coisas assim porque ela é muito baixo o sinal dela mas eu vou providenciar uma antena melhor pessoal vamos ver mas tá pegando só esse canal e aqui é um lugar meio ruim de recepção aqui tá a vizinhança aí ó tão tudo sentado aí aguardando o almoço pelo jeito pegou algum peixe? ó a pescadora essa daqui é a pescadora pessoal olha ali tá ali ó pequeno caniço dela ali olha não pegou nada ela não viu então é isso daí pessoal vamos vamos ver aí agora como é que vai ficar eu vou comprar outra antena e assim que eu comprar outra antena daí eu dou um parecer pra vocês aí mas a princípio a TV funciona o som é bom né a qualidade da televisão assim do material eu achei bem acabamento bom tem o controlezinho aqui ó super 10 vem com as duas pilhas como eu mostrei ali pra vocês e eu gostei gostei foi uma compra que eu acho que o custo benefício foi bom eu paguei nessa televisão pelo mercado livre 364 reais né esse foi o valor dela nós estamos mês de outubro de 2023 né então eu achei que o custo benefício foi muito bom dela e é isso aí pessoal então tá aí o vídeo espero que vocês tenham gostado continuem seguindo o nosso canal Expedição Novo Mundo o nosso Instagram com Miríade um grande abraço a todos e fiquem com Deus e aí